Para falar mais sobre isso, eu estou na linha com o Lucas Primo, ele é engenheiro e idealizador do aplicativo. Lucas, prazer conversar com você aqui no nosso programa, seja bem-vindo, viu? Prazer, é meu, Cristiano, boa tarde a você e boa tarde a todos os ouvintes da Tavocame. Então, vamos começar explicando o que é o Mi Alerta? O Mi Alerta é um aplicativo que foi desenvolvido buscando, na realidade, passar para os usuários e o consumidor como um todo, de forma transparente, clara e objetiva, o preço máximo que o medicamento pode ser vendido nas farmácias. Muitos consumidores não sabem, muitas pessoas não sabem, mas todo medicamento tem um preço máximo que pode ser vendido em cada farmácia. E existem vários exemplos, vários casos, como você lançou aí, que muitas vezes existe uma variação muito alta de preço desses medicamentos e muitas vezes esses medicamentos são cobrados, inclusive, por um valor maior do que o permitido que a Anvisa permite. Então, com o aplicativo, a gente consegue, de forma rápida e prática, buscar o valor máximo que pode ser vendido e fazer ser cumprido os seus direitos. Ainda sobre essa questão, como surgiu a ideia de fazer o aplicativo gratuito para pesquisar o preço máximo do produto ao consumidor? Então, a ideia, na realidade, surgiu de uma necessidade própria. Eu tenho um filho que toma um determinado medicamento e esse medicamento tem um custeio alto e eu nunca sabia como e qual o valor máximo que eu poderia pagar por esse medicamento. Até que eu descobri junto à Anvisa que tinha esse preço máximo ao consumidor. Só que quando a gente vai buscar essa informação, para você ter ideia, na Anvisa, são mais de 21 medicamentos registrados na Anvisa. E a Anvisa determina, conforme a Lei 10.742 de 2003, que a farmácia deve ter um catálogo com essas informações disponíveis para o consumidor. Mas, não tem ideia, são 900 páginas. Então, como é que a gente vai conseguir encontrar um medicamento com aquela, muitas vezes, aquela escrita, aquela forma de se relatar e relacionar com o consumidor em cima de 900 páginas, 26 produtos. Então, não tinha como. Então, a partir daí, a gente surgiu a ideia de desenvolver o aplicativo e facilitar na realidade a vida do consumidor, assim como eu, como você, como qualquer outro usuário do aplicativo. É, você fala aí da lei que rege o preço máximo, né? Só que poucas pessoas têm acesso a essas informações da lei, né? E ela é amplamente divulgada? E como fazer valer essa lei? Então, infelizmente, ela não é amplamente divulgada como deveria ser. Na verdade, por isso, é um dos motivos do desconhecimento do consumidor. Essa lei foi criada desde 2003, mas não tem a divulgação devida. Então, partindo daí, a gente desenvolveu o aplicativo e quando você faz a pesquisa do aplicativo, do medicamento, no aplicativo Me Alerta, ele traz o medicamento, todos os laboratórios que produzem aquele medicamento, o preço máximo que aquele pode ser vendido. E quando você abre a tela desse preço máximo, ele diz a lei e gera um link direcionando também para a visa, caso você deseje, para fazer, caso possível, necessário for, uma denúncia ou acionar o juízo, órgão competente. Você poderia citar para a gente exemplos de medicamentos com sobrepreço? É comum encontrar lojas vendendo acima daquilo que é permitido? Então, eu posso falar, inclusive, no meu caso, no meu exemplo, o medicamento chamado Vemvance, você tem ideia, esse medicamento, o valor máximo dele que pode ser vendido é R$ 397. Na realidade, eu tive determinadas farmácias que estavam sendo vendidas R$ 446. E aí, com o aplicativo, o preço máximo do consumidor, óbvio que tiveram algumas indagações, então, como o aplicativo já redireciona, se você desejar, para a visa, eu redirecionei direto ao site da visa e estava lá a tabela informando também. Então, gerou mais credibilidade de conseguir comprar o mesmo medicamento com desconto. Na realidade, não era nenhum desconto, e sim pelo preço justo e de direito, um valor inferior, inclusive, ao preço máximo permitido. Agora, rapidamente aqui, que a gente só tem um minuto, qualquer pessoa pode ter acesso a esse aplicativo, é gratuito e como baixar? Esse aplicativo é totalmente gratuito, para baixar, baixa aí na loja virtual do Google Play. E aí, nesse momento, está só para o sistema Android, mas no final desse mês de maio, já vai estar para a iOS. E algo que é importante informar é que você pode pesquisar no MiAlerta, tanto pelo medicamento, como pela substância. E a gente desenvolveu isso porque são 15 milhões de brasileiros que estão alérgicos a um determinado medicamento. Eu, por exemplo, sou alérgico a dipirona e não sabia todos os medicamentos que continham a dipirona. Então, você pode pesquisar pela substância e o MiAlerta também vai trazer todos os medicamentos catalogados na Anvisa que contém a dipirona. Então, serve para farmacêuticos, para médicos e para o consumidor final ficar sabendo dessa informação. Muito interessante. E está disponível apenas para a região metropolitana ou para todo o Estado, já? Esse aplicativo é a nível nacional. Está disponível a nível nacional. Porque a Anvisa, como é um órgão federal, então é a nível nacional. Basta apenas você, na primeira pesquisa, informar a sua onda da federação e sua cidade. Por quê? Porque o tributo varia de Estado para Estado. E aí, você pode utilizar ele a nível nacional. Muito bom. Então, pessoal, vamos lá baixar, porque em tempos de crise, meu amigo, comprar produtos aí com sobrepreço, ninguém quer, né? E esse aplicativo, o MiAlerta, traz aí dicas muito bacanas. Lucas Primo, muito obrigado pela participação. Um ótimo dia. Até a próxima, viu? Obrigado pelo espaço, Cristiano, e boa tarde para todos. Valeu. Vamos ao intervalo.